Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então gente, chegou o dia, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui a decoraçãozinha simples que a gente fez, né? Bem simples mesmo, né? Eu e minhas sobrinhas mesmo que ajeitamos Mas ficou muito legal, nós colocamos bola lá em cima, ó Fizemos um arquinho de bola, né? Aliás, não é um arco, né? Foi somente uma... E colocamos TNT na parede, algumas patinhas que eu imprimi na internet, né? O nome dele, Eliel, de EVA, tá? Aqui tá o bolo fake que eu tinha mostrado no outro vídeo pra vocês, né? A casinha que a minha mãe fez, ficou muito bonitinha Aqui estão as marmitinhas, os acrílicos, os docinhos, né? Os tubetes E ficou simples, né? Como eu falei pra vocês Mas ficou muito legal, ó Aqui tá uma caixinha que eu cobri, ó, com EVA, né? Isso aqui eu mostrei no outro canal pra vocês, né? Falei pra vocês que eu tinha feito Aqui tem umas garrafinhas de refrigerante que eu coloquei também O disco, né? O escudo, aliás Aqui tá o baleiro, ó, com o nome Eliel Seis aninhos E tudo muito simples, pessoal Mas ficou muito legal Deixa eu mostrar aqui embaixo pra vocês Eu imprimi essas imagens também na internet Dos bichinhos da patrulha, né? Esse aqui eu vou até ajeitar Que tá soltando Vou botar cola de novo, né? Botamos umas patinhas aqui E ficou muito legal Aqui tá aquele expositor que eu falei pra vocês Que eu tinha pego lá na loja Coloquei aqui um papelzinho Com a imagem que eu imprimi, né? Aqui tá as sacolinhas Gente, ficou simples Mas muito bonitinho, né? Tá aqui Aqui o pirulito E, enfim Tá aí, gente, né? Vai ser uma comemoraçãozinha simples Mas não vai passar em branco, né? Como eu disse pra vocês A patrulha canina é um tema que o Eliel tá amando No momento, né? Então tá aí Tudo muito simples, mas Tá lindo, né? Tô super amando Espero que vocês tenham gostado também, tá, gente? E é isso Um beijão E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau